Tratamento acúdio Preparado? Eu tô Desculpem lá Sai ou não sai? Eu sei, eu sei Pois não sai Saiu Tenho é que ligar para a minha Para a Clara Capucho Por causa dos ouvidos Portanto, sai os espíritos Mas os tímpanos Acabam por sair também, né? Também Então é que eu vi a operada este Mas tá tudo bem Tá, pronto Limpou, limpou Limpou, limpou Limpou, limpou Limpou, limpou